Eu estou batendo nele, venha ensinando de boca, né? Graças a Deus, nunca se for o tempo de... Por isso eu vou bater na minha porta. Deus quiser, eu vou trazer um netinho para ser abençoado. Um bisneto, né? Um bisneto. Eu vou chegar a oportunidade, eu abençoar muito gosto. Vai chegar, se Deus quiser.